É uma dúvida boa ficar entre presidência do Senado, ministério. Nem sendo verdadeiro, isto não deixa de ser agradável. O que o senhor acharia melhor? Eu não posso atravessar o rio antes de chegar à margem dele. E o Sarney, o senhor acha que o Sarney vai ficar? Que é verdade que ele quer sair? Ou o PMDB vai carregá-lo? Eu tenho a impressão de que ele não resistirá aos apelos do PMDB. E, portanto, fica. Mais uma vez? Mais uma vez para o bem do Senado e para o bem do Brasil. Então o senhor vai ser ministro? Não fui convidado. 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 Obrigado.